A vacinação de crianças de janeiro a julho deste ano caiu em relação à meta do Ministério da Saúde. Em 2015, 95% das crianças de até um ano de idade tomaram as nove principais vacinas. Nos dois anos seguintes, houve queda. Em 2018, subiu para 90%. No ano passado, o índice caiu para 83%. E de janeiro a julho deste ano, a queda foi bem maior. Apenas 61% das crianças foram imunizadas. A pior cobertura é contra a hepatite B, de quase 91% em 2015 para 51% de janeiro a julho deste ano. A quarentena imposta pela pandemia da covid-19 adiou a ida de pais e responsáveis aos postos de saúde. Também tem contribuído para a queda na imunização, as fake news sobre vacinas e o desconhecimento dos perigos de doenças já controladas. Estar com a carteira de vacinação em dia também é fundamental para este período gradual de volta às aulas presenciais.